Aqui ó Brasil, aqui Acre, seu governador, tá vendo, eu sou um trabalhador, saio de casa 11 horas da manhã, tá aqui ó, 11 horas da manhã eu saio de casa, não sou nenhum bandido, entendeu, saio de casa 11 horas da manhã, a única coisa é 11 horas da noite, viu, é 11 horas da noite, a hora que eu volto pra casa, pra conseguir levar o sustento pra minha casa. Aí, a minha moto, ela tá paga os dois documentos, ela não tem documento atrasado não, se o sistema lá não identificou que tá pago lá, sai do sistema, mas que foi pago, foi, foi pago, o documento tá pago, o que tá aqui é duas multas, dá 300 reais, 300 reais só, tá entendendo? Eu não paguei, por quê? Não tem auxílio emergencial, entendeu, a gente tá aqui trabalhando aqui ó, na luta do dia, pra conseguir levar pelo menos sustento pra casa, e você fecha tudo. A minha moto tá aqui, alguém chegando ali ó, isso é revoltante, eu tenho uma criança de um ano em casa, tenho pensão pra me pagar, preciso trabalhar. Agora, com tudo fechado, como eu vou fazer? Processo é duradouro, tem que agendar ainda, enquanto essa agenda agenda, vai faltar as coisas ali em casa? O único meio que eu tenho que levar sustento pra minha casa é aqui ó, nessa bagzinha aqui ó, tá vendo? E essa motinha aqui ó, que eu comprei com auxílio emergencial, comprei parcelado, com auxílio emergencial. Paguei os dois documentos, que foi o que eu consegui pagar, não paguei a multa, por quê? Acabou o auxílio emergencial, já tinha pagado ela, não tá tendo mais auxílio pra ninguém. O estado tá aqui ó, tudo fechado, 10 horas da noite ninguém pode rodar, entendeu? Eu tô aqui até essa hora, posso rodar porque sou motoboy, delívio, mas sai de casa 11 horas da manhã, aqui o Guiz querendo levar a minha moto ó. Tá vendo aí? Viu seu governador? O documento ela tá pago, se não tá no sistema de vocês, azar é de vocês, entendeu? Procura aí, o dinheiro foi lá, o dinheiro foi pra lá, entendeu? O dinheiro eu depositei lá e foi pago o documento. Agora se tem, a multa eu não consegui pagar porque o auxílio acabou, não tá tendo auxílio emergencial pra ninguém. Entendeu? E aqui ó, tem um filho de um ano lá em casa esperando pra comer, papai tem que levar leite. Eu tenho energia pra pagar, moro de aluguel. E agora? Da onde eu vou conseguir? Guicho pode levar. Eu tenho que andar em dias com o estado. Mas o estado tá me oferecendo o que? Em troca. É isso aqui ó. Tá entendendo? Eu paguei o documento, o documento dela tá pago. O documento dela tá pago. Se um dinheiro caiu na conta, não sei de quem. Se o sistema não tá identificando, aí eu não tenho nada com isso. Eu paguei o documento dessa moto. Não tem documento atrasado. Aqui ó, essa motinha aqui ó. Ó, essa motinha aqui ó. Ó, essa motinha aqui ó, com essa placa aqui ó. Não tem documento atrasado. Não tem documento atrasado nenhum. Vamos levar minha moto aqui, o guincho aqui ó. Agora eu moro longe, na BR. Como é que eu vou pra casa agora? Olha aqui ó. Nem apoio agora pra me levar em casa eu não tenho. Mas minha moto aqui tá me deixando eu de pé aqui ó. E aí eu vou dormir na rua. Eu vou ficar aqui na rua. Agora aqui na cabeça da ponte ó. Na cabeça da ponte velha. Eu vou ficar aqui na rua. Esse é o apoio que o Estado tá dando? Hã? Hein seus políticos? Cadê? Aqui ó, o trabalhador aqui ó. Tô ficando no meio da rua. Não é bandido não, não sou bandido não. Tô vindo desde 11 horas da manhã rodando na rua. Pra conseguir levar o sustento pra dentro da minha casa. Pra não faltar lá. Enquanto não há muitos, já tão faltando por aí. Tá entendendo? E agora? Como é que eu vou fazer sem o meu transporte? É o único meio que eu tenho de conseguir é nela. Entendeu? Junto com essa bagzinha aqui ó. Tá entendendo? Aí vai ser removida. Por causa de uma multa que não caiu lá no sistema dele lá. Porque o documento dela tá pago. Não tem documento atrasado nenhum aqui. Não tem. Entendeu? Aí ó. Tá indo embora. Não tem documento atrasado. Gente, não tem documento atrasado essa moto aqui ó. Não tem. Agora se no sistema não identificou que tá pago. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não tenho. A multa eu não consegui pagar porque não tem mais auxílio emergencial. Comprei ela com auxílio. Foi com auxílio emergencial. Eu comprei os 600 reais que eu peguei do governo. Pra não ficar desempregado. Comprei essa motinha velha aqui ó. Fui pagando ela. Aí consegui pagar os documentos que estavam atrasados. A multa ficou pra trás. Porque eu não consegui pagar até hoje. Mas eu tô rodando. A PRF já me parou duas vezes. E entenderam. O meu caso eles deixaram eu ir pra casa. Entendeu? Mas eles aqui não. Não passa não. Tá vendo ó. Tem que ir. Tem que executar a lei. A lei é lei. Tá indo aqui ó. E eu tô com o seu trabalhador. Tô indo pra casa agora a PR. Amanhã. Amanhã é dia de trabalhar. E eu sem minha moto. Por causa de uma multa de 300 reais. Tá aí ó. Tá indo embora. Cadê o apoio? Contei pelo menos pra ir pra casa. Aí ó. Caminhonete aí ó. Tudo parado aí ó. Eu moro daqui 15 quilômetros. Vou pra casa de quem agora? Os carros deles tá aqui. Ficando aqui. Tudo parado aqui ó. E eu cidadão de bem. Tô ficando aqui sem apoio. Isso é revoltante. Aí ó. Isso é revoltante. Aqui ó. Tô me entregando só a chave ó. Ela tá ali em cima ali ó. E aí